TV Artilheiro Entrevista coletiva com o treinador Rogério Ceni Pergunta de Anderson Azevedo do Futebolê e Sistema Jangadeiro Rogério, você aproveitou o jogo de hoje para além de poupar as principais peças Testar o posicionamento de determinados atletas em outras funções Te agradou o que foi feito? Na verdade nós tínhamos algumas lesões, alguns jogadores que infelizmente na quinta semana de treinamento Sofreram pequenas lesões e tiveram que parar Então nós tivemos que fazer algumas improvisações hoje O Luiz não foi uma intenção nossa jogar de lateral Mas nós precisávamos que ele colaborasse nessa função Logicamente no primeiro tempo acho que foi difícil a adaptação para ele No segundo tempo ele melhorou Ederson também jogou hoje de segundo volante Nós estamos testando jogadores para tentar ocupar essa função em determinados jogos Quando a gente não tem os jogadores que a gente precisa Assim como o teste serviu, lógico, deu para notar coisas positivas, coisas negativas Para a gente ver no futuro, conforme a necessidade do jogo O que a gente pode ou não deve, ou não deve fazer Carlos Cacieron da Rádio Clube Em que te agradou mais o teu time além da movimentação com 5 gols, Rogério? Eu acho que a seriedade com que levou o jogo Começou o primeiro tempo só com o poste de bola, mas sem agredir o adversário Mas levaram o jogo de maneira séria Foram comprometidos com a volta Toda dificuldade que teve, o tempo parado Mas eles tiveram um compromisso com o jogo Esse é o mais importante A Luísio Lima da Rádio Assunção Qual a avaliação de Luís Henrique como lateral esquerdo? O Luís Henrique não é lateral esquerdo Ele teve boa vontade em executar essa função Ele não é lateral esquerdo Apesar de no segundo tempo ele ter entendido melhor a função A marcação, o apoio Ter acertado um maior número de cruzamentos também na área Mas ele não é jogador dessa função Ele hoje necessariamente teve que cumprir essa função E o Orobol, o que é? Sobre a avaliação da estrela O Orobol me pareceu um pouco nervoso Mas o que é completamente aceitável, normal Tenho certeza, eu já vi nos treinos, ele rende muito mais do que ele rendeu no primeiro tempo Mas vai ter outras oportunidades, vão ter outros jogos E ele vai, tenho certeza que vai mostrar mais qualidade do que ele teve hoje Acho que um pouco, senti um pouco a estreia Um pouco mais nervoso pelo primeiro jogo no Fortaleza O Sérgio Pereira da Rádio Cidade AM, Jovem Pan Você vai continuar rodando as equipes nas duas competições? Cearense e Copa do Nordeste? São duas competições que acontecem em momentos distintos São três jogos de uma competição E depois, no mínimo dois A gente espera, logicamente, que consiga fazer mais jogos Mas nós temos o último jogo de Copa do Nordeste E o jogo das quartas de final são dois jogos garantidos E a gente espera caminhar mais longe nessa competição Mas nós vamos fazer o mesmo trabalho que a gente vinha fazendo em todos os outros anos Quando a gente precisar rodar, por cansaço a gente roda Quando a gente tiver oportunidade de colocar jogadores mais jovens Fazer experimentos como no jogo de hoje, a gente vai fazer E quando a gente tiver a condição de botar o time que está mais acostumado a jogar junto É também o que a gente vai tentar Luciano Rodrigues, do blog esporte.com Rogério, o placar elástico veio acompanhado de pinturas de cinco jogadores Você acha que apesar de o Guarani não ter ameaçado a atuação após quatro meses de paralisação Foi surpreendente? Acho que foi o que a gente esperava, um time comprometido, com dificuldades no começo do jogo Onde estavam todos descansados ainda, o time adversário também defendendo em linha bem baixa Bem perto do gol, o que dificulta a entrada E também as improvisações, alguns jogadores que fogem da característica pela necessidade Por alguns jogadores que nós perdemos na penúltima semana Que já estão voltando até a treinar, que já devem estar à disposição Talvez até para quarta-feira a maioria dos jogadores Mas que não estavam à disposição para essa partida Miguel Júnior da Rádio Povo CBN foi o seu jogo 126 Comandando Fortaleza oficialmente Já passa a ser o quarto treinador a comandar mais jogos na história Já já pode chegar a ser o primeiro, Rogério Eu não sei quantos jogos tem o primeiro Mas o mais importante é que a gente consiga bons resultados Porque é através dele que a gente continua à frente do clube No futebol funciona dessa maneira E sempre quando vai estreitando as competições, finais de campeonato serenso, finais de Copa do Nordeste Todos têm uma expectativa sempre que você vai ganhar Eu repito que é difícil você manter um ano de 2020 como foi de 2019 Em algumas posições nós sofremos, principalmente quando temos as lesões Hoje nós só tínhamos 20 jogadores de linha à disposição E usamos 15, dos 20 que nós tínhamos Só os 5 que estavam no banco realmente tinham condições de jogo e não entraram na partida Mas a gente espera fazer o melhor pelo Fortaleza Que o torcedor compreenda sempre o esforço que a gente tem em fazer o melhor pelo clube O Rivali Oliveira do futebol interior de São Paulo e esportivo Ceará E o jogo com o Ceará? Você acredita que por ser apenas em 48 horas Poderá usar os jogadores poupados hoje ou pode manter a base que jogou contra o Guarante? Nós vamos amanhã treinar Recuperar esses jogadores que jogaram hoje Os que jogaram 90 minutos Vamos fazer a recuperação E nós vamos tentar montar um time com a melhor condição que a gente tem Porque é um clássico, um jogo importante O Ceará também, eu pude assistir parte do jogo hoje de manhã E também fez um bom jogo O mesmo placar que nós fizemos aqui hoje Eles fizeram É um jogo que decide o primeiro lugar E a gente quer ter logicamente a vantagem de classificar na primeira posição Obter tudo o que a gente tem de vantagem para o jogo da semifinal É o objetivo, é o clássico, é o jogo, o grande jogo daqui Mas é uma incógnita porque a gente não tem uma noção ainda Também não tem noção nem do protocolo de recuperação dos atletas Como eles vão estar para daqui 48 horas O André Almeida do Sistema Verdes Mares Em relação ainda ao Thiago Orobão Sim Em que grau de assimilação ao modelo de jogo se encontra ele atualmente? Ele é um bom jogador que sabe flutuar Ele já foi meia, né? No começo da carreira Ele joga melhor para mim pelo centro do que aberto Mas hoje nós tínhamos que jogar com ele aberto E com o Carius de 9 Jogou junto com o Mariano, né? Fazendo a dupla de ataque Ele jogou aberto Talvez não seja um ponta, né? Mas ele sabe vir jogar por dentro de linhas Hoje ele, eu juro, ele treinou melhor Durante a semana do que executou no jogo de hoje Mas eu acredito isso ao nervosismo A estreia, uma primeira oportunidade, né? Ele não pode jogar a Copa do Nordeste Porque já jogou pela América, né? Então nós temos que gastar ele no Campeonato Cearense Para que na Copa do Nordeste ele vai esperar Só pode jogar novamente no Brasileiro Breno Rebouças, do Jornal O Povo Apesar de ter ido para o intervalo vencendo Sim O desempenho no primeiro tempo não fluiu tão bem quanto no segundo Exatamente Que correções você fez junto aos jogadores do intervalo Para voltar mais organizado? Eu acho que o time adversário cansa um pouco mais também Para o segundo tempo, né? Você, no primeiro tempo, sempre tem mais caixa para jogar E você está mais ligado no jogo E nós também não tínhamos entrado em campo ainda, né? Foi o nosso primeiro contato, assim, direto com o adversário, né? E algumas improvisações também O lado esquerdo é praticamente todo improvisado, né? Tanto o Luiz como o lateral não é um lateral de ofício E o Orobó também não é um ponto aberto, né? Então nós tínhamos um lado bem improvisado E Ederson também, a gente experimentando ele de volante Porque a gente quer um volante, né? Mas nós temos que analisar a condição financeira do clube também E cabe a gente tentar experimentar para encontrar um jogador Que possa substituir, principalmente o Felipe e o Juninho, né? Que normalmente jogam nessa função É por isso que eu acho que a gente jogou realmente abaixo Tivemos posse de bola, mas não tivemos contundência Não imprimirmos um ritmo como a gente gostaria No segundo tempo também teve as alterações Entraram os cinco jogadores que estão mais acostumados a jogar Isso facilita bastante e eleva o nível do jogo Perfeito Mário Kempis, da FCF TV Você comanda quatro jogos em nove dias Qual a sua estratégia para usar o time titular Com Oswaldo, Bruno Mello, Quinteiro, Felipe, Felipe Alves, Tinga, David Clássico vinte no final de setembro Primeiro eu espero a hora que eu estiver contando com todos eles Para usar todos eles, né? Nesse momento alguns não estão à disposição Quando todos estiverem à disposição A gente vai dar um jeito Agora, é como você falou Jogar quatro jogos em nove dias Você não pode usar os mesmos jogadores Senão você vai ter mais lesões Então assim Infelizmente eu sei que talvez o torcedor gostaria de ter visto todos jogarem hoje Mas uma parte dos jogadores tem que ser resguardados Para que a gente mantenha por mais tempo Esses jogadores em atividade Em jogos importantes como são Esse de quarta-feira contra o Ceará E depois já sábado tem uma semifinal Na terça tem o primeiro jogo Da última rodada Da retona da Copa do Nordeste Vamos tentando achar a melhor formação Para cada partido O importante é que a gente consiga jogar bem E principalmente fazer resultados Que é o que o torcedor espera, né? Vamos aguardar Quarta-feira tem Daqui dois dias Um dia de treino Um dia de... já tem jogo de novo Aqui no Castelão Rogério, você faz questão sempre de exaltar o torcedor do Fortaleza Da importância do torcedor do Fortaleza Hoje a gente não teve esse apoio Daqui pra frente A gente também não vai ter esse apoio Queria que você falasse desse ambiente Lembrando também que o torcedor assimilou muito bem a transmissão por parte da TV oficial do clube Primeira permissão do jogo profissional do clube Por que você falasse sobre isso? Eu acho assim Nós temos alguns clubes que a gente compete de igual para igual Outros que tem muito maior investimento Mas assim, a torcida Quando entra no Campeonato Brasileiro, por exemplo Ela equilibra muitas vezes Esse desequilíbrio natural que existe através do... A nossa torcida consegue fazer com que esse time tenha alma e coração O que eu falo para eles é que agora o jogo é no silêncio da arquibancada E são eles que vão ter que se motivar A motivação tem que vir de cada um Cada um conversando, falando, cobrando dentro de campo A gente do lado de fora tentando cobrar o tempo todo para que as coisas aconteçam Mas a gente espera que logo, o mais breve possível Dentro das condições de saúde que sejam suficientes Para que o torcedor possa estar ao nosso lado de novo Mas a gente encontra o carinho de todos Você vê na rua, muita gente em camisa do Fortaleza, andando Eu tenho certeza que no pensamento está todo mundo sempre junto com a gente Todo mundo empurrando esse time Vamos ver se a gente consegue se manter concentrado, focado, ligado E falando mais dentro de campo Cada vez mais falando dentro de campo Para suprir parte da ausência da torcida TV Artilheiro